Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, estou trazendo pra vocês hoje, lenda nova Uma casa aqui, ó, parece que tá caindo os pedaços, galera Mas a história do local é muito bizarro, cara Foi no passado, pessoal, que aqui nessa casa aqui morava um senhor E ele era um cara bem esquisito, assim, sabe? Antipático, um cara sozinho, não tinha amizade com ninguém Ele era um cara meio ruim E ele morava aqui nessa casa sozinho E teve uma denúncia Ninguém descobriu quem fez essa denúncia Ligaram pra polícia E a polícia veio aqui Porque teve essa denúncia Vieram aqui nessa casa E acabaram encontrando, pessoal Encontraram uma criança esquartejada dentro de um freezer, cara Se liga Ninguém sabe o certo quem era essa criança Se era essa criança, ele se sequestrou Era uma menina Não sei se ele tinha sequestrado ela Ou se era uma sobrinha dele Ou se era uma filha que ninguém sabia Ninguém sabe o certo quem é essa criança A polícia provavelmente deve ter descobrido quem era essa criança Mas ficou por aí Ninguém, assim, da população descobriu quem era essa criança Mas tinha uma criança dentro do freezer toda esquartejada Ele deve ter matado ela Cortado os pedaços e colocado dentro do freezer Eu não sei se ele estava comendo a carne dessa criança Se ele era canibal O que possa ser Ou se ele só esquartejou Pôs no freezer pra depois descartar em outro lado Eu não sei o certo, pessoal É muito mistério E hoje a gente veio aqui Pra poder fazer a exploração Estou sozinho hoje aqui, pessoal Nessa lenda aqui E vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa Peço pra vocês deixarem muito like Se inscreve no canal E bora pra mais uma exploração Galera, se liga O jeito que é essa casa, mano Tá caindo E vamos ver se a gente consegue entrar dentro dela Porque dizem que o Tem um freezer aí dentro ainda, cara Olha essa cena, mano Tá caindo, velho Tô com medo de entrar aí dentro, hein O mato tá tomando conta aqui, ó Ó Essa parte Toda caída, mano Aqui, pelo menos, tem um banheiro Caramba, cara Ó Um armarinho Pia Mano do céu Ó o chuveiro dele Ele devia ser um psicopata Ó o espelho, cara Ele devia ser um psicopata, velho Vamos ver se A gente consegue entrar aqui dentro Licença Ai, cara Olha o freezer aí Olha o freezer ali Galera, tem um freezer aqui dentro ainda Eu acho que deve ser esse freezer aqui, cara Caramba, cara Mas pelo jeito A casa tá sendo desmanchada, cara, ó Ela não tem parede mais Vamos começar daqui, ó Aqui devia ser uma parede, né Essa parte aqui Ali, ó Fechado A porta aqui E Aqui poderia ser uma sala Ou a cozinha Ou a cozinha Porque aqui, ó Tem um fogão a lenha Pra ver se é a cozinha, né Fogão a lenha Aqui cozinha a água Vamos ver se a gente consegue entrar Medo de cobra, mano Medo de cobra, mano Medo desses negócios aqui Olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Até entortou Você tem noção, mano? Gira ali, ó Gira ali Isso aqui tava mexendo Porque eu acho que é vento Ó, aqui caiu Porto tá toda ferrada A casa tá caindo, cara Tá caindo Vamos deixar o freezer por Pra gente ver por último, cara Será que tem alguma coisa lá ainda? Cara, tem coisa lá pra fora, ó Quem tem coragem de pisar aqui? Não tem coragem não, mano Cara, será que é da menina Isso aqui que ele Que ele matou? Será, mano? Não sei se dá pra ver daqui Que é o jeito que eu tô com ele aqui, mano Ó, tu tem curvadão aqui, ó Então Eu não sei Se possa ser da menina, cara E aqui Opa Ixi, começou a chover Começou a chover, cara Galera do céu É muito Sinistra essa casa E eu tô com medo dessa casa Desabar em cima de mim E falam que Já viram essa criança Por aqui Outros falam que escuta choro Grito Então, o certo a gente não sabe, né? Deixa eu ver aqui, ó Se ele sequestrou essa criança Ou se era alguma parente dele Alguma sobrinha Ou uma filha Que ele não falava pra ninguém que tinha Esse é o mistério ainda Provavelmente a polícia Na época descobriu, né? Só que isso não foi Divulgado Eu tô com medo de pisar ali Por causa de ter cobra Tem muita folha Então A polícia deve ter descobrido Na época Se era Quem era essa criança, né? Se era um parente dele O que possa ser E olha aí Vamos tentar abrir isso aqui, cara Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Cara de céu Dizem que essa criança Estava toda escortejada Aqui dentro, cara Mano, tem um sapo aqui Ai Susto Cara Levei um susto A gente ia pular em mim Nossa, eu quase pulei pra trás Vocês não tem noção Caraca, velho Levei um susto Nervoso Olha ali Ó Eita Pega Cara Quase que eu morri Do coração agora, velho Olha aqui, mano Você é louco, velho Eu vou fechar esse Esse freezer Mas olha essa cena, mano Vai ser até a thumb Aqui, mano Ó Caramba, velho Essa casa aqui é sinistra, hein, velho Caramba, cara Bom, galera Vamos Vamos fechar esse freezer Eu já levei um pulo ali Com aquele sapo Aquela perereta Ó É duro, ó Foi Vamos sair daqui de dentro É, pessoal Mais uma lenda nova aí Vou estar trazendo a Thaís Pra gente vir Fazer uma investigação à noite Tentar Saber mais sobre essa história Sobre o local Quem era essa criança Vamos ver se a gente Consegue descobrir Algo a mais Ver se realmente o local É assombrado Então é isso aí, galera Peço pra vocês Deixarem muito like Se inscreve no canal Pra quem não for inscrito Ajuda a compartilhar os vídeos E deixa aqui nos comentários Qual é a sua idade Quero saber quantos anos você tem Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau Tchau